Olá pessoal, tá chegando a Fantastona 2018 e eu vim aqui contar tudo pra vocês e deixar um convite pra quem quiser participar. A Fantastona é uma maratona de leitura de livros de fantasia, então os apaixonados por fantasia já se sentem em casa. Esse ano ele vai acontecer do dia 2 ao dia 16 de julho, então tá aí umas semaninhas pra você se empenhar e ler mais livros de fantasia e mergulhar nessas histórias maravilhosas. Então como funciona pra quem quiser participar? Tem 4 níveis pra participação. O nível aprendiz, que é o primeiro, que tem que cumprir 3 desafios, que é o que eu vou participar porque 3 livros eu acho que é um número bacana pra mim, que não leio tão rápido assim. O feiticeiro tem que cumprir 5 desafios. O mago tem que cumprir 6 desafios. E o arquimago tem que cumprir os 6 desafios e mais o desafio extra. Então vocês já sabem, são 6 desafios e mais um desafio extra que eu vou falar agora pra vocês. Eu vou ler aqui pra ficar mais fácil, então os desafios são Uma fantasia com aprendizes e mestres, fantasia com grupo de amigos, fantasia sombria, uma fantasia com dragões, uma fantasia com protagonista feminina, uma fantasia representativa e o desafio extra, uma fantasia urbana. Esse desafio lá no Instagram é feito pelos igrejas do Rick e dá sobre um livro. Eu vou deixar os Instagrams aqui embaixo pra vocês conferirem também lá todas as dicas. Eles dão dicas de livros de cada desafio e explicam melhor o que são cada desafio, se você tem dúvida. E também lá na bio deles tem o link pro formulário pra se inscrever, porque todo mundo que tiver inscrito no formulário vai concorrer a livros também durante toda a maratona. Também vão ter brincadeiras, ano passado tiveram algumas brincadeiras, que também você ganha prêmios. Então é uma maratona muito legal e muito interessante pra gente socializar, pra conseguir amigos com todo mundo que adora fantasia que nem a gente e pra gente ler bastante. Eu como aprendiz, então, eu tive que encaixar três desafios que eu vou mostrar agora quais foram. O primeiro, então, que eu escolhi foi um que eu acho que é um dos mais fáceis, que é uma fantasia com protagonista feminina, que eu escolhi Alice e as armadilhas do outro lado do espelho. Que é o segundo livro dessa trilogia, que eu comecei a ler, eu acho que o ano retrasado, ou o ano passado, tem resenha aqui no canal do primeiro livro. Eu vou deixar aqui nos cards, caso vocês queiram olhar. E eu não terminei essa trilogia nunca, então essa é a chance de eu continuar e ler esse segundo livro logo, porque eu gostei bastante do primeiro livro. É uma recriação de Alice no País das Maravilhas, só que bem macabra. Acho que se encaixaria até em fantasia sombria, porque a Alice está combatendo zumbis. O segundo desafio que eu escolhi, então, é fantasia com dragões. E é claro que eu ia escolher Malévola, a Rainha do Mal, porque, né, será que não tem dragões aqui? Acho que a capa já entrega, porque a nossa protagonista é um dragão, na verdade, né? Então, é a minha chance de continuar essa série de vilões da Disney, que eu estou muito curiosa. E o terceiro desafio, fantasia com grupo de amigos, eu escolhi A Maravilhosa Terra de Oz, que é o segundo livro da série do Mágico de Oz. Aqui não vamos ter a Dorothy, mas vamos ter novos amigos fazendo grupos para combater o mal. Então, eu estou bem curiosa para conhecer esses novos amigos e continuar essa série tão linda, que poucas pessoas conhecem os outros livros, né? A gente conhece muito o primeiro livro, que é sobre o Mágico de Oz, e foi lançado em muitas edições, mas ninguém conhece os outros livros. Então, eu vou continuar essa série para contar para vocês também. Esses são meus escolhidos, então, espero não flopar esse ano, espero conseguir ler os três livros e ainda ler livro extra, se der tempo. Então, todos vocês estão convidados, eu vou deixar os links todos aqui na descrição para quem quiser participar também. Estão todos convidados, vamos lá no Instagram, vamos ler muita fantasia e vamos nos divertir, nos aventurar nessas histórias maravilhosas. Até o próximo vídeo, tchau!